13, 4, 5, 5, Alisson 13, 4, 5, 5, Alisson Ele tem força, juventude pra lutar A hora é agora, um novo tempo vai chegar 13, 4, 5, 5, é o caminho pra mudar Ele faz parte do povo, Alisson veio pra ficar Alisson, deputado estadual 13, 4, 5, 5, com fé a gente chega lá Alisson, deputado estadual Teu voto é 13, 4, 5, 5, eu quero o melhor pro Paraná Vamos juntos semear esse voto de confiança Alisson vem pra mudar Pra devolver nossa esperança Nosso voto será vencedor Se juntos termos as mãos 13, 4, 5, 5, meu voto é de coração Alisson, deputado estadual 13, 4, 5, 5, com fé a gente chega lá Alisson, deputado estadual Alisson, deputado estadual 13, 4, 5, 5, alisson 13, 4, 5, 5, alisson 13, 4, 5, 5, alisson